E aqui vai começar com Vinícius Lourenço, nosso palestrante do ano passado. Vinícius, seja bem-vindo. Vai falar o e-commerce e o WordPress, lojas virtuais desse complicado. Bota a mochila lá, cara. Fingem que não estão vendo isso, tá, gente? Vocês fingem que não estão vendo isso. Isso faz parte de toda uma coreografia muito bem executada. Toque uma música, por favor, Michel. É, não, nem fiz, né? Quem quer dinheiro? Pô, tá demais, cara. Eu como engenheiro de aviãozinho. Ó, que beleza. Toma, droga. Mais um, mais um. Quem quer dinheiro? Aqui no fundo. Ele nem quer dinheiro. Tem peça não, gente. Quem sabe faz ao vivo ou louco, meu. Vinícius, vai pro Fantástico, ué? Ainda não? Tem que usar aqui a hashtag, Vinícius. Fala pro público, ué. W, W, C, R, J. Vamos lá? Tudo pronto? Pessoal, palmas, Vinícius. Pessoal, bom dia. Minha palestra vai falar sobre lojas virtuais descomplicadas com o e-commerce. E qual que é a ideia de falar de lojas virtuais descomplicadas? É um... Obrigado. Na verdade, são algumas experiências que eu tive nos últimos tempos, migrando algumas lojas, algumas outras soluções. E não vou falar de uma outra loja X, mas de várias, né? No geral, na verdade, pra o e-commerce. Então, são algumas experiências que eu tive e também algumas experiências próprias dos clientes que me mandaram e relatos que eles deram pra gente. Então, vamos me apresentar aqui. Eu sou esse cara, o Vinícius. Desenvolvedor do back-end, PHP. Mexi com o Python também há um tempo. Agora, tenho focado mais no WordPress, então, obviamente, em PHP. Eu comecei a trabalhar com o WordPress em 2010. Eu criei um blog um ano antes pra poder compartilhar o que eu tava aprendendo na faculdade e no dia-a-dia. E comecei a me interessar pelo core dele. Como é que fazia as coisas, como que funcionava. E aí, então, comecei a trabalhar mais ativamente. Gente, gosto bastante do ecossistema open source. Show. Então, eu curto bastante o ecossistema open source, né? De você ter uma comunidade, você contribuir, ter aquele código aberto. E eu sou o dev na WebVL Desenvolvimento, que, na verdade, sou eu, PJ. Então, este cara sou eu. Bom, antes, eu sempre gosto de trazer alguns dados importantes falando de e-commerce e falando do cenário que a gente tá vivendo, principalmente aqui no Brasil. De crise, empresas fechando, alguns setores tendo demissões. Mas, no entanto, essa área do e-commerce é uma área que a gente sempre vê aumentos. Aqui eu trouxe alguns dados. Inclusive, eu apresentei isso aqui em Fortaleza também, que a gente tava falando também de e-commerce. Então, que esse ano o e-commerce vai passar 24%. Aqui, enquanto o PIB recua, o e-commerce cresce. Aqui, alguns dados de algumas épocas do ano. Dia dos namorados, dia das mães, o consumidor e o impacto do e-commerce na economia. Aqui também a receita do e-commerce online, no Dia dos Pais. Enfim, alguns dados pra gente se embasar e olhar pra esse cenário com uma expectativa e, enfim, um outro olhar. Então, antes da gente descomplicar e entrar nesse mundo do e-commerce, é legal a gente entender um pouco o lado do cliente. Como que, o que é o complicado pro cliente? Quais são os desafios que ele vem passando? Então, vamos entender algumas das principais complicações que o cliente passa. Então, isso daqui, esses relatos aqui, esses tópicos, foram experiências que eu presenciei, que eu vi e que também me falaram. Uma delas, então, processos demorados. Então, a pessoa utilizava uma tecnologia X por um tempo e vários processos que poderiam ser mais simples, acabavam sendo complicados, sendo demorados. Então, às vezes tinham duas pessoas alocadas pra fazer uma determinada operação X, sendo que poderia muito bem você otimizar aquilo e melhorar aquele tipo de processo. Então, algo que acabava demorando aí o fluxo de uma loja, o fluxo de uma operação, que pode impactar a logística, na venda, enfim. Talas pouco intuitivas. Só que eu já tive reclamações, tanto de pessoas um pouco mais experientes, mais sêniores, quanto de pessoas mais novas, em determinadas tecnologias. Ou seja, a interface não colaborava com o input dos dados. A pessoa se perdia, confundia, uma incidência de erro um pouco acima do normal. E até para pessoas experientes, que mexiam com aquilo durante o dia e mais de uma vez. Alto consumo de servidores. Então, acaba usando o CPU, acaba usando a memória, acaba tendo um... Ainda mais que é um e-commerce que, de repente, quer começar. A pessoa vai ter um investimento muito maior do que ela poderia ter se utilizasse o e-commerce. A gente vai falar disso. E ela está tendo um gasto de dinheiro e também está tendo que ter mais processamento. Isso pode impactar na performance do site, na performance da loja. Então, impacto negativo. Isso, obviamente, casa com o tópico de baixo. Então, ela tem um investimento inicial alto em infraestrutura. Então, a pessoa, de repente, quer começar um e-commerce e ela precisa pagar uma hospedagem um pouco mais cara do que ela poderia pagar utilizando o e-commerce, por ser uma estrutura que não requer... Óbvio, é de acordo com a escalabilidade. Mas para você começar, para você, de repente, validar a sua ideia, é algo fantástico. Começar com qualquer servidor, já dá para você rodar sem vários problemas. Outras tecnologias requerem um maior tempo de implementação. Então, isso acaba tornando o projeto mais extenso. Ainda mais em projetos em que o modelo de negócio é um pouco mais customizado. Falando de estratégia, falando de venda. Então, você, por ter todos esses tópicos acima, processo demorado, tela pouco intuitiva, isso impacta tanto na implementação, quanto também no treinamento da própria equipe. Então, tem um impacto aí de... é um tempo de implementação um pouco maior. A flexibilidade é limitada, e isso a gente pode ver tanto em... Por exemplo, falando no ônibus, o Magento, nesse caso, ele não é tão limitado, porque você pode baixar, você é open source também, mas alguns outros que são hospedados em empresas... Então, isso acaba limitando o cliente, né? Ele não tem uma autonomia que ele poderia ter. E também é uma comunidade pequena ou com falta de brasileiros. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais na frente, mas a gente sabe que uma comunidade engajada, uma comunidade que toque experiências, que é unida, tem um impacto, sim, animalesco na vida de um desenvolvedor e de um usuário também. Porque aqui todo mundo fala a mesma língua, embora uns talvez uma língua mais binária, outros uma língua diferente, mas a gente está conversando e todo mundo se entende ali na medida do possível. E aí vamos falar do e-commerce. E agora, descomplicando. Eu trouxe algumas informações aqui para a gente também olhar o cenário um pouco mais para uma panorâmica. O e-commerce hoje opera em 37% de todas as lojas virtuais. Esse dado vem da própria e-commerce, que lá ele tem a fonte de onde ele traz esse número. Mais de 16 milhões de downloads até o momento. Então, é um número gigantesco aí. E, na verdade, é um pouco até mais que isso, mas para arredondar, coloquei 16 milhões. E uma coisa que geralmente as pessoas vêm perguntando para a gente e usam até como uma forma de barrar uma implementação e-commerce é é um plugin. Ah, é um plugin para o WordPress. E algumas pessoas não se dão confiança. Então, esse pensador fez essa excelente frase que disse que não é apenas um plugin para o WordPress. É uma solução completa de e-commerce em formato de plugin. Então, tem toda uma inteligência e ela foi tão bem desenvolvida que isso é um plugin. Então, é uma maneira de você conseguir usar um gatilho mental para falar para o teu cliente assim Calma aí, cara, não é só um plugin. É uma ferramenta, é uma solução completa. Só que isso é um formato de plugin. E tem todo um benefício isso. E uma das coisas que eu mais gosto em lojas virtuais com o comércio é a maneira WordPress de ser. E o que é a maneira WordPress de ser? Quando você entrega um projeto em WordPress para uma pessoa, seja uma loja ou não, ela tem um fluxo. Tem um fluxo de inserir um post, de listagem desses posts, por exemplo. Ou então, inserir uma página, listagem dessas páginas. Inserir um produto, listar produto. Então, tem uma familiaridade. Uma vez que você treina uma pessoa para, por exemplo, cadastrar e postar um post. Postar um post é fantástico, mas enfim, se entenderam. Ela é capaz também de inserir um produto. Então, ela não vai ter que mudar toda a estrutura dela de pensamento. Não, ela consegue ali, lógico, requer um treinamento, requer ali você dar um suporte para a pessoa, mas ela consegue se desenvolver de uma maneira muito mais rápida. Toma uma água aqui, pessoal. Fala muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido também, alguma coisa, vocês... Por favor. Uma pergunta que eu até esqueci de fazer no começo. Todo mundo aqui conhece o WordPress. Alguém não conhece? Nunca ouviu falar? Não. Maravilha. Todo mundo conhece. Quem tem aqui, mantém lojas em o e-commerce, por exemplo? Maravilha. Show. Então, a maneira hoje parece ser essa familiaridade de você trabalhar com o conteúdo. E aqui eu trouxe alguns itens que ele tem... Na verdade, está cortado um pouquinho, mas enfim. O que eu quis dizer com a facilidade dessa tela? Essa tela aqui é a tela de instalação do e-commerce, quando você vai instalar pela primeira vez. Como que essa tela funciona? Similar à instalação do WordPress. Você vê que em menos de cinco minutos, você consegue ali instalar e já começar a rodar, começar a mexer. Não é diferente você instalar e você começar a vender a sua loja. Mesma coisa. Uma vez que está instalado o WordPress na sua máquina, no seu servidor, para você colocar, inserir e instalar o plugin é muito fácil. Então, ele vai ter uma tela inicial, que foi essa tela que a gente tem aqui, onde ele seta algumas opções como páginas, para perguntar se você vai querer colocar o conteúdo de demonstração, página da minha conta, escolher os gators de pagamento também. É uma configuração inicial, algumas informações de correio, de logística, e vai permitir você começar já a vender algum produto, começar a operar a sua loja ali. Então, esse é um dos primeiros itens de facilidade. Rapidez na instalação. E não precisa ser um dev para fazer. Qualquer pessoa que tiver um pouco de curiosidade, ou que, sei lá, tiver um pouco mais de familiaridade, consegue ali mandar a bala e conseguir instalar o e-commerce. Então, a instalação em poucos minutos. Aqui cortou um pouquinho. Ah, maravilha. Então, essa tela aqui é uma tela da inserção de produtos. E eu trouxe ela para mostrar que ela obedece aquilo que eu disse, a maneira WordPress de ser. Então, é muito fácil de você, a maneira como ela tem as informações, o produto, o conteúdo. Depois ele tem alguns campos específicos aqui de inventário, de entrega. É você colocar o preço normal do produto, o preço de promoção, que é o regular price, o sale price. Alguns atributos. Enfim, você consegue cadastrar o seu produto, colocar, de repente, algumas informações adicionais nele, como, por exemplo, modelo, cor, tamanho, essas coisas. Fácil aprendizagem. Aqui, nesse caso, tem a listagem de produtos. Então, ela obedece uma mesma estrutura de uma listagem de post, uma listagem de página. Claro, diferenciando pelo conteúdo. Aqui a gente está um pouco mais em seguida em algumas outras coisas que você não vê em post. Mas, obviamente, é a mesma cara. Não tem muita diferença. E é 100% intuitivo. Ele está dando uma subidinha. Será que a gente consegue... Será que a gente consegue dar uma reguladinha? Porque ele está subindo algumas partes ali. Mas, vamos lá. Então, qual que é a ideia desse tópico? O básico de uma loja, para você fazer pelo e-commerce, para você começar, é free. Então, só para você começar a vender, incluindo cupom, frete, integração com correios e logística, é tudo isso free. Você não precisa pagar nada para começar a vender a sua loja. Então, em poucos minutos ali e com uma ferramenta free, você consegue já ter o seu conteúdo, ter a sua loja rodando ali, tranquilo. Bom, interface intuitiva, que é uma coisa que a gente estava falando ali. Então, a gente tem aquilo que a gente disse no começo. Ela trabalha na questão de ter uma coisa que é intuitiva, que é tanto que uma pessoa trabalha um pouco mais tempo com a loja virtual, quando alguém que está mexendo pela primeira vez vai conseguir ali mexer. Você tem uma economia de tempo, e a gente falou lá atrás sobre a perda, que alguns processos são mais demorados. Nesse caso, a gente tem uma economia. Pode, claro. Oh, maravilha, cara. É de bola. Imagina, relaxa, tranquilo. Então, a gente tem uma economia de tempo, porque você viu que a instalação da loja foi em cinco minutos, para você começar a inserir um produto também é rápido. As funções básicas de uma loja também é rápida. Então, ali, a gente já tem uma economia de tempo já. Eu trabalhei num projeto, por exemplo, no começo do ano, em que a gente tinha tecnologia X lá, a pessoa mexia, tinha duas pessoas para executar uma tarefa que a gente, quando remodelou o negócio, quando mudou, uma pessoa começou a mexer e, assim, um quarto do tempo dela, que ela utilizava antigamente. Então, a gente também tem autonomia total do cliente. Uma vez que a loja está instalada, está configurada, as vendas estão rodando, o cliente vai fazer essa gestão. O desenvolvedor tem um papel inicial de poder desenvolver, implementar, alterar, enfim, personalizar, customizar, e, posteriormente, tiver alguma necessidade de alteração, customização, ou algo que foge daquilo que a gente falou do básico fluir ali. Então, o cliente vai conseguir editar a categoria de produto, tirar a imagem, colocar, trocar, trocar o nome, trocar o preço, colocar promoções, criar cupons de desconto, bem tranquilo. Isso causa um baixo índice de erros, porque, como é um processo em que a pessoa automaticamente tem um fluxo, se você sai do produto, depois que tem a listagem, isso reduz bastante a incidência de erros, porque ela já está familiarizada, é uma estrutura que não tem muito campo para poder mexer, não tem que fazer um processo diferente para cadastrar o mesmo produto, é uma coisa só. Então, isso reduz bastante a incidência de erros. Então, eu estou recentemente migrando uma plataforma de Magento para o Comer. Já é o segundo projeto que a gente faz disso. E, antigamente, tinha muita questão, a pessoa cadastrava o cupom errado, porque ela dá aterrada. A gente já fala um pouquinho mais lá na frente também de algumas facilidades de desenvolvimento que o comércio dá, que permite você validar algumas coisas, que são os ganchos, que o Léo também falou, que faz parte da estrutura do WordPress. Então, toda essa questão de ser uma ferramenta intuitiva, de ter uma familiaridade, digamos assim, de trabalho, faz com que reduz a incidência de erros. Ela é flexível, open source, você consegue editar o código, você consegue criar plugins, você consegue entender como é que funciona. Então, dá uma flexibilidade. Obviamente que, para o usuário, o cliente que não desenvolve, ele precisa do desenvolvedor. Mas, para aquele cara que está desenvolvendo esse projeto, ele não vai ter problemas ali em trabalhar com esse conteúdo, com essa loja. Diversos gateways disponíveis, você instala, configura e usa. Então, os principais, por exemplo, PagSeguro, Moip, Paypal, Pagar.me, Mercado Pago, Estelo, PayU, enfim, tem um monte. Então, é bem fácil de você começar a utilizar alguns e já colocar na sua loja. Além desses que eu falei, tem também o depósito bancário, que já é default, transferência, se não me engano, e pagar na entrega. Então, tem um cliente, por exemplo, que ele trabalha com, ele vende tortas e, até pelo modelo de negócio dele que está começando, ele não precisa de ter as taxas e tudo mais, os gates. Então, ele faz a questão da entrega. Para ele atender, isso já é default, ou de pressa, então, rapidinho, a gente não precisou investir um tempo maior para algo que solucionasse isso. Esse tópico eu acho bem legal, um alto índice de satisfação com a administração da loja, principalmente de clientes que vêm de outras ferramentas mais robustas. E, geralmente, é engraçado, porque muitas vezes a pessoa que fala assim, mas era só um plugin, é a pessoa que mais fica feliz com isso. E eu falo, poxa, você veio de uma ferramenta que nasceu para ser e-commerce, e agora que você está na ferramenta que é uma solução, e um plugin você já está mais feliz, você está contente com o que você comprou, com o projeto que você tem. Então, é algo bem legal, que a pessoa, quando ela aprende, ela se vira, ela te liga pouco, te manda pouco e-mail, só que ela não quer mudar alguma coisa, ela quer economizar, mas é bem tranquilo ela poder mexer. E está em constante melhoria. Recentemente, a gente teve a versão 2.6, agora eu não lembro qual é o terceiro número que está, devido a algumas correções que teve, mas teve uma implementação que o Claudio fez com o Correios, que foi fantástica, e é algo que está em constante melhoria. Então, é uma ferramenta que não está parada no tempo, está sempre progredindo e melhorando. Então, de uma maneira rápida, a gente consegue ter a base pronta. Então, vocês viram que até aqui a gente falou mais de instalação, de cupom, de gateway, de coisas que são básicas. Então, para um projeto, que de repente o cara quer validar o modelo de negócio, validar a ideia, ou então se ele quer, sei lá, testar o produto dele, você consegue facilmente desenvolver essa loja, rapidamente consegue implementar esse projeto, e partir para, de fato, mexer o quê? No modelo de negócio, na estratégia desse cliente, e trabalhar na questão de alavancar o negócio do cara. Logo, tem um foco do projeto. Então, qual que é a ideia de estar falando isso? Uma vez que você ganhou um tempo, agilizando, montando a loja, implementando, tudo isso aqui que a gente falou agora, dá para você fazer em menos de meia hora. E eu estou falando meia hora, porque imagina que de repente você não tem um ambiente local instalado, o shampoo, o amp, ou então, sei lá, deu algum pau lá em alguma coisa. Mas, geralmente, é menos, é 10 minutos. 5 minutos você instala o WordPress, e mais uns 3 ou 4 para instalar o e-commerce. E aí você configura, entende mais ou menos o fluxo, dependendo da sua familiaridade com a ferramenta. Então, rápido você consegue já operar ali a loja, e está com ela funcionando. Logo, o que dá? Uma vez que a gente tem toda essa base pronta, e a gente pode mexer, dá liberdade de você poder personalizar. Nesse caso, falando mais para quem é full-tech, ou então, para o front-end, então, o cara vai focar ali na personalização da loja, caso ele tenha desenvolvido um tema, ou caso você vá atualizar um tema que você adquiriu, ou até o tema padrão, que é o Storyfront, se não me engano, que é do e-commerce, que é um tema free que eles têm. E foque no negócio. Foque realmente na solução, de entregar ali um projeto para o seu cliente, que vai atender a necessidade que ele tem, o modelo de negócio que ele tem, a estratégia que ele quer aplicar no mercado, com aquele produto, com aquela loja. Então, o que isso traz para a gente? E o que isso é legal de a gente perceber nesse estágio? Você tem foco total nas regras e estratégias do negócio, acessa a documentação, e para quem é desenvolvedor, a documentação do e-commerce também é fantástica. Eu adoro, eu aprendo muito com as classes, quando você vai começar a ler, padrões de projetos, enfim, é muito bacana, você lê, o melhor que você entende como a loja funciona. Então, muitas vezes, você vai pegar um job e tudo mais, o cliente está falando, você já está sabendo, a classe que você vai usar, a função que você vai usar, enfim, você já começa a ter isso na sua mente, já. E o que é legal, porque você também vai começando a colaborar com a comunidade, que é toda a base aí do open source, e da mais do WordPress e do e-commerce. Então, você entende o que você está mexendo, você vai começar a utilizar os próprios hooks, as functions do e-commerce, os filtros que ele tem, tudo fica mais automático. Então, assim, cara, quer dominar o e-commerce? Lê a documentação dos caras, lê a API dele, lê as classes, WC Order, WC Product, que você vai ver a admin, enfim, domina que você, aquilo dá um know-how absurdo, é muito legal. Desenvolver funcionalidades em plugins. Está pegando um gancho do que o próprio Léo falou. Quando você for fazer um cliente chegou para um plugin, um cliente chegou para um plugin, e o cliente chegou para você, e ele quer desenvolver uma estratégia X, é legal que a gente faça isso, seguindo as boas práticas, e seguindo também até o que o Léo falou, o cara mudou o template, e aí, cadê a funcionalidade dele? Em plugins. Então, eu desenvolvo essa estrutura, já seguindo os métodos de padrão de desenvolvimento, tudo mais, mas em plugins. E uma coisa que eu procuro fazer, é colaborar com a comunidade, conscientizando o cliente, para ele liberar aquele plugin. Você tem cara que não quer falar, essa solução é minha. Lógico, dadas as devidas proporções do que você assinou, do contrato que você tem, em alguns casos, você tem confidencial, modelo de negócio, nesse caso, tudo bem. Mas, em um caso, em que, de repente, uma função que é específica do negócio dele, mas o cliente quer liberar, para ele, às vezes, é até legal, porque ele fala, pô, isso daí é um dev que fez comigo desenvolver, o meu dev aqui desenvolveu. Então, é algo legal de você conscientizar o cliente. Então, você desacopla aquela funcionalidade, faz ela ficar em plugin, e também fala isso para o seu cliente. É uma coisa que eu sempre tento manter essa transparência. Nunca vou lá e publico um repositório, nem no GitHub, se não falar para o cara. Você fala, estou publicando no GitHub, para mais pessoas colaborarem, ajudarem, até porque, de repente, pode ter um cara, sei lá, tanto do mundo aí, que está precisando de solução, não tem o conhecimento, de repente, que a gente está na agilidade. Enfim, é algo que contribui com a comunidade. Integrações. O que é legal do commerce? Como, igual a gente estava falando, da documentação, da API dos caras, a integração dele com o RP, por exemplo, com o admin, é bem tranquila. Recentemente, eu me fiz num projeto que a gente tinha que mandar os dados para o RP normal, então, a gente utilizou os ganchos, toda vez que o cliente comprava um produto e esse produto ficava com o ensaio processando, a gente mandava os dados para uma web service X. Então, isso você faz de maneira fácil, tranquila, em formato de plugin também. Então, o WordPress normal, já tem funções, se eu não me engano, é WP, Remote, Post, Remote, Remote, que são funções que tratam envio de dados, mas você pode desenvolver da maneira que você preferir. Recentemente, mexer nesse, a gente também teve um que a gente integrou com o Lumen, que é um micro-formulador do Laravel. Ficou bem legal, ficou um serviço que consumia, mandava dados para outro, ficou bem bacana. Então, dentro do commerce, qual que era o cenário, até para a gente ver a capacidade de integração e de customização que a gente tem? A gente tinha que trazer pedidos de uma loja que foi feita em Magento para pagar na minha conta. E isso, por clínio, é transparente. Não poderia ver a distinção ali. Então, a gente combinou que, de janeiro para cá, a gente traz do que era do Magento, daqui para cá, traz do WooCommerce. Então, a gente utilizou, criamos uma API com o Lumen, integrou dentro do WordPress, do WooCommerce. Tranquilamente, então, você fez uma integração com a API ali, não é nada de cabeça, tranquilo. muitas das funcionalidades do WordPress, dos ganchos, dos filtros, isso em formato de plugin também. E já vem direto com esse último tópico, uso e abuso dos ganchos e filtros, foi aquilo que o Léo falou, foi isso que eu acabei de falar. A capacidade que a API do WooCommerce dá para a gente poder desenvolver extensões e plugins adicionais é fantástica. uma recomendação, mesmo que você não conheça ainda a ferramenta, não tenta criar uma função própria ou algo do tipo, sempre lê a documentação primeiro, porque 99% dos casos vai ter uma função que vai ser aquilo que você precisa, ou que vai ser 90% do que você precisa, você só faz uma integração ali, faz uma customização. e o que de repente não tiver, você desenvolve e manda para o 20x dos caras, faz lá a sua contribuição. Então isso está bem bacana. A plataforma é completa, uma loja que você entrega em WooCommerce, ela é completa. Por quê? Você tem a questão de páginas, que já são ilimitadas de quantas páginas você quiser, fugindo do escopo de loja, pode ter uma página sobre, pode ter uma página, enfim, da maneira que você queira. Integração com outros plugins. Então, recentemente, a gente desenvolveu um plugin, uma estrutura, um plugin que ele fazia a integração do WooCommerce com o Sensei. Até aí existe uma integração natural deles. O Sensei, para quem não conhece, é um plugin feito pela própria Ultimas, que fez o WooCommerce, em que você consegue vender curso. Você consegue criar curso, na verdade. E aí, junto com o WooCommerce, você consegue vender esses cursos. E o cliente precisava que cada pessoa que comprasse o curso, comprasse com formato PJ, como empresa, e liberasse para os usuários dele. Então ele tinha que cadastrar pessoas e dar permissão. Isso não tem. Então a gente estudou a API, nesse caso, mais do Sensei, mas foi tranquilo de fazer a integração. Então, ele já tem a integração natural de você poder vender, você consegue criar um produto que representa um curso, naturalmente, só não tinha isso. Então é fácil de você integrar com outros pudins. Você entra naquele BuddyPress, se não me engano, que é a rede social e tudo mais. Nunca cheguei a mexer ativamente com ele, mas claro que se você quiser colocar o ensino de pagamento dele, dentro dele você pode conseguir fazer. Geração de conteúdo, e falando de SEO, isso é muito importante. Então você consegue colocar um blog anexado ali, porque é um WordPress, então você consegue anexar na sua loja um blog, gerar conteúdo, e trabalhar melhor ali o SEO da sua loja. É multifunções, porque tem a questão do blog, você pode ter um site institucional que também é uma loja, então você não está segmentado só a um nicho, a só uma loja. A menos que o seu modelo de negócio como agência você já vende isso para o seu cliente, mas enfim, mas por default não tem esse tipo de limitação. E você pode, o WordPress por si já tem uma semântica, tem um código que é até dito, não lembro a frase específica, mas tem algo que diz que o Google gosta do WordPress, por causa do SEO, enfim. Então você já tem a própria semântica, a estrutura natural do WordPress, e você pode colocar vários plugins que otimizam isso, por exemplo, o Yoast, que o Plotler também falou. Então dá para você otimizar a sua loja com uma ferramenta só, ter blog, virar conteúdo, trazer mais tráfego, trazer mais visita, virar um lead, virar conversão, melhorar o SEO, faz um site funcional também, tudo isso num só, uma ferramenta só, um login só, uma estrutura só, podendo ter um alto poder de flexibilidade, de customização, então é por isso que ela é completa. Comunidade. Para mim, é uma das melhores partes disso tudo. Por quê? A comunidade WordPress, para mim, e eu já participei também da comunidade de Python, mas a do WordPress específico é uma das mais ativas, empenhadas, depois de um tempo que você conversa em bastante meetup, onde você já conhece a galera, você já fica amigo, você começa a conversar no Slack, Facebook, então assim, tem uma comunidade que é ativa, que é empenhada, no Slack, por exemplo, para quem não está, fica o convite, depois se quiser, eu não coloquei aqui nos slides o link, mas se quiser, em pergunta que eu mando, então a gente tem um grupo lá onde a gente tem os canais separados por tópicos, só lembrando que lá a gente não dá suporte, suporte é no fórum, mas é um local onde a gente troca uma ideia, conversa, fala sobre atualizações, fala o que vai acontecer, a gente tem reuniões para traduzir plugins que não estão traduzidos em português, ou então novas versões do WordPress, do e-commerce, então é, tem sempre meetup em São Paulo, tem Porto Alegre, tem Curitiba, Belo Horizonte, os WordCamps, por exemplo, também, como nesse caso, temos os canais Slack e Facebook, que são os mais utilizados, tem um fórum de suporte em português, então a pessoa que está com uma dúvida, não está conseguindo achar, de repente não tem um dev com ela ali e tudo mais, ela consegue facilmente encontrar aquilo que ela está procurando, ou então ela vai colocar ali e sempre tem uma galera que responde, no Slack, muita gente ajuda lá, o próprio Léo também ajuda, eu também respondo a galera, então todo mundo que faz parte tem esse feeling de ajudar o próximo, ajudar quem de repente não está começando, não conhece, então tem esse canal, bom, manutenção e otimização do WordPress e plugins, todo mundo que faz parte da comunidade, possivelmente já mandou alguma contribuição para o código, mais, igual a gente falou no painel que a gente teve inicialmente, e isso é um investimento, igual a galera falou, porque pode trazer opções de trabalho, pode trazer oportunidades para você, e também a maneira de poder otimizar a ferramenta que a gente usa e que tem um impacto legal na nossa carreira. eventos, tem muito meet-up, todo mês tem várias cidades, os world camps também, e é uma oportunidade legal de a gente conversar, aprender, trocar essa ideia, assim, e, cara, é fantástico fazer amigos, então a comunidade é algo bem legal, além de você ter uma plataforma, uma ferramenta que é integrada, que ela é flexível, tem também a possibilidade de você não estar lidando só com uma máquina ali, só com uma estrutura binária, você vai encontrar pessoas também, e, cara, isso é muito legal. Finalizando, conclusão, fala um pouco rápido, mas também já está perto do horário, você entregou o que para o seu cliente até agora? Valor, soluções, então isso gera o que? Gera um impacto positivo para a solução que você abriu, para você como profissional, como agência, como empresa, como empreendedor de serviço, e é algo que o cliente, não é só uma ferramenta que ele vai vender, ele vai conseguir ter uma familiaridade, ele vai entender, vai ser fácil dele poder mexer na ferramenta, então, você não está entregando só um projeto que ele vai, de repente, sei lá, ter que ler 1.500 manuais para poder mexer, não, é fácil, é tranquilo, então, isso tudo gera valor para o seu cliente, e, obviamente, impacta em mais jobs, mais trabalho, enfim, mais demanda para a área. e uma conclusão de um pouco de tudo que a gente viu aqui. Você tem rapididade na entrega porque você focou o quê? Na solução do que o cliente precisava ou no modelo de negócio dele, certo? A questão de implementação da loja com os núcleos básicos de venda já foi rápido, então, você tem uma rápida de rapididade, claro, imprevisto, os jipregos acontecem, são coisas demais, mas, assim, comparado a uma ferramenta que tem uma implementação um pouco mais complexa, você ganha um tempo bem considerável. Você entrega uma ferramenta que o cliente tem a autonomia de inserir, a menos que a pessoa, às vezes, tem deve que goste de limitar um pouco o cliente para poder ficar cobrando hora mensal, essas coisas, se você entregar um, né, agir na honestidade, entregar para o cara uma coisa que ele consiga mexer tranquilo e ele se desenvolve e só peça para você quando for algo que foge da alçada baixa que tem, ele tem autonomia. Isso aí, excluir produto, alterar imagem, alterar preço, tirar um cupom, mudar o preço promocional dos produtos. Você tem uma loja que é personalizada e customizada, sendo ela um tema que você alterou alguma coisa ou desenvolveu, né, então, você focou nisso, você vai focar em toda a questão da loja, aquilo que a gente falou no começo, você personalizou, customizou, adaptou, você tem funções desacopladas e até como recomendado em plugins, né, então, aquela solução, aquilo que o cliente falou, você focou onde aquilo deve estar, não no funx, não no tema, então, se ele mudar, por exemplo, a gente já falou aquilo, ela também falou, você perdeu aquela comunidade, não, faça isso em plugins. Se criar uma plataforma escalável, porque amanhã, às vezes, o projeto começa pequeno, geralmente, ainda mais hoje em dia que a galera lê o MVP, vê o formato do Canvas, quer botar a coisa no ar logo, começa pequeno. Então, aí, de repente, o cara quer aumentar, eu quero fazer uma assinatura, eu quero um plugin X para promoções que seja automático, você não consegue fazer. Existem plugins pagos para isso, mas você pode desenvolver. Então, o Teams tem um muito bom de assinaturas, que é o Subscription, se eu não me engano, ele já tem integração com o Paypal, não lembro se vai ter com algum Gator brasileiro, mas pode ter também, ou você pode integrar. Então, é bem legal, ele fica aquela coisa recorrente, você pode vender produto de maneira recorrente, tem um clube ali. Promoções específicas, existe um plugin muito bom, não me recordo não, mas ele trabalha no sale or price do teu produto, porque igual a gente estava falando, o produto tem o preço normal do preço de promoção, então você consegue, por exemplo, fazer campanhas. Eu quero que na semana da Páscoa, você vai viajar, por exemplo, você programa que na semana da Páscoa, o produto, o seu produto da categoria X vai ficar por um preço, ou vai ter 10% de desconto. E programa que acabando a semana da Páscoa, vai começar com 20% ou voltar ao preço normal. Então, são customizações, são demandas dessas que não tem na versão free, mas que o cliente quer escalar, você consegue entregar. Essa solução, ela é igual disse, ela é paga, mas a pessoa pode desenvolver isso para algo um pouco mais simples, mas também pode fazer o investimento. E a loja, ela é integrada com diversas ferramentas de tracking, SEO, chat, comportamento de usuário. Então, você pode colocar com o Hotjar, com aquela, tem um outro que ele faz, ele lê, filma a sua página, você cola o código de JavaScript lá no Vigar, ou instala o plugin dos caras, coloca o chat, coloca outros plugins de SEO que não sejam o Yoast, questão de comportamento de usuário, teste A, usabilidade, enfim, todas essas coisas que a gente entende e faz parte da conversão, tudo mais, você consegue trabalhar. Então, é integrado com qualquer tipo de ferramenta que você queira. E se de repente for algo que não tem, que o cara não fez o plugin, o máximo é colar um JavaScript, colar alguma coisa que a gente está acostumado, então que geralmente a própria empresa já te ensina como fazer. Bom, gente, eu falo um pouco rápido, mas eu acho que, espero que deva, se vocês vão ter entendido, ter absorvido, que tenha sido útil para vocês, tudo o que a gente falou. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode falar agora também, ou então, claro, estarei por aí vagando nas palestras. Está vendo? E quando o tema da incompatibilidade com o plugin? Olha, nesse caso, varia muito, porque é o seguinte, aí que está, essa flexibilidade que o comércio hoje parece que tem em questão de plugins, muitas vezes quem colocou o plugin, tem o desenvolvedor do plugin, ele não seguiu as melhores práticas, embora, quando você manda para o repositório oficial, ele tem uma aprovação, mas depois que você, depois que ele aprovou, ele não é tão revisionário, então o cara pode alterar algumas coisas, ou pode, simplesmente pode passar o tempo, atualizou e dá. Então, assim, quando acontecer esses casos, a melhor solução é você desinstalar o plugin, procurar algum outro que atende a tua solução, ou então informar para o desenvolvedor o que está acontecendo, porque possivelmente vai dar para outras pessoas também, seja por um problema de compatibilidade com a versão do WordPress, ou com compatibilidade com, sei lá, mudou uma função, essa função não existe mais, e esse plugin depende dessa função. Então, obviamente que, quando você vai desenvolver um plugin, o ideal é que você se diga as maiores práticas de programação, antes de você executar uma função, você verifica se ela existe, tem toda uma série de passos que você deve fazer, mas alguns desenvolvedores na presta, então, por algum motivo não faz e dá esses casos. Aí é desinstalar o plugin, procurar algum outro, ou informar o desenvolvedor do que está acontecendo, ou então o objetivo algum deve poder alterar, atualizar e ajustar. Mais alguém? Qual a melhor postura do desenvolvedor em relação ao cliente na hora da configuração de impostos? A gente tem que entender aquilo tudo? Olha, boa pergunta, porque o e-commerce ele vem com uma série de possibilidade de configuração baseada na estrutura norte-americana. Então, até alguns comportamentos, por exemplo, tem uma função de cheque lá, e a gente, cheque no Brasil, nunca usa. O Claudio sempre fala isso quando ele vai também fazer as palestras, que ele apresenta como configurar tudo, e lá fora é muito comum, você, o cliente manda o cheque em branco para o outro preencher. Nesse caso, tem algumas questões de taxa. Só que isso, hoje em dia, em muitos clientes, o próprio Gator que já faz esse desconto, ou então eles usam algumas plataformas que fazem o gerenciamento. Então, tem uma empresa, por exemplo, chamada, não lembro se é a Vind ou a Blind, mas ela faz esse meio de campo. Ela imita data fiscal, trabalha com a questão de descontos fora da plataforma, integra, mas não configura na plataforma. É um Gator, um plugin que você instala e ele gerencia de maneira automática. Mas é possível também o desenvolvedor mexer e criar funções, que de repente vai descontar um valor ou algo do tipo no e-commerce. Mais uma pergunta, que na verdade são três aspectos sempre críticos de qualquer operação de e-commerce, fora a plataforma e a loja em si. Que plugins tens bons para a parte de logística, fora o Coreia, que o Claudio desenvolveu, para a parte de presença digital, além do cupom, e a parte de integração com o ERP. São três aspectos de backup, vamos dizer assim, da plataforma, mas são fundamentais, senão não funcionam. Exato. Olha, geralmente, até baseado em experiências que eu tive, todas essas integrações foram feitas de maneira customizada. Então, por exemplo, questão de integração. um dos plugins que eu comentei do L-Service justamente era enviar dados para um sistema de ERP que já tenha a solução de logística. Então, nesse caso, muitas vezes são plugins que ou você cria, um desenvolvedor faz, ou então você baixa de alguma empresa que já agencia isso já. Atualmente, não me recordo de isso estar anexado. Óbvio, eu tenho algumas funções de logística, tem a questão do próprio correio em si, mas algo mais customizado, geralmente, um ERP cuida disso e a gente integra mandando via Observe, disponibilizando via API dessa maneira. Obrigado. Quem mais tem pergunta? Oi, tudo bom? Sou o Eduardo. Tudo bem? Uma coisa que não ficou muito clara para mim, por exemplo, essa relação com correios, chat, promoções, eles são plugins separados do Google e outra coisinha, por exemplo, arquivos de áudio podem ser vendidos, tem segurança ao acesso do cliente a esses arquivos de áudio, como que funciona? A primeira pergunta foi com relação, desculpa, estava pensando na resposta da segunda. Os correios, chat para atendimento e promoções, cupons, eles são plugins separados? Então, maioria, por exemplo, esse exemplo que eu dei da campanha, do sale price, preço de venda, é plugin. Então, a maioria dessas customizações que fogem do escopo básico, da venda simples e tudo mais, óbvio, existem funções de venda casada, de upsell, crosssell, tem questões de integração com questão de frete, o peso do produto, existem as configurações básicas do WordPress, mas muitas das customizações, ainda mais para o modelo brasileiro, geralmente é um RP que faz, o Itaulim que integra e desenvolve esse plugin à parte. E essa segunda pergunta foi com relação à mídia, essas coisas, É, TV de áudio, MP3. Então, o WordPress você consegue colocar um produto como não físico, ele é virtual ou download, então ele tem essa, você consegue vender, por exemplo, um download, vender algo chiste, o cara comprou o seu e-book, você consegue vender, então ele não vai ter opção de entrega, vai simplesmente comprar, e tem uma opção de produto virtual também, tem essas duas, algo virtual e o produto que é o download, então também dá para fazer isso. Com relação à música, você poderia usar, por exemplo, o download, ou do acesso, e lá você consegue configurar quantas vezes ele vai baixar, ou seja, quantas vezes o link vai estar habilitado, se não me engano, tem vencimento, e claro, tudo ali vai ter filtro, vai ter os ganchos, então você consegue também elaborar um modelo de estratégia seu e aplicar para aquele funcionamento. Mais alguém? Quem mais, pessoal? Levanta a mão, Titio vai, quer que é dinheiro? Ninguém? Então é isso. Valeu, pessoal. Palavra para o Vitor. Obrigado. Vitor, muito obrigado. Valeu. Valeu.